Bom dia, vamos começar mais um dia do quarto dos meninos agora Que é onde vocês não viram, eu terminei o quarto das meninas Ó, mostrou o café exótico que a gente recebeu Era sete euros, né, cada café Aí falaram, ah não, três acho que dá No caso, dois já daria Dois já daria Vou mostrar aqui pra lá É, apesar de que a parte é boa Não, porque vem muita salada, né gente, não é tipo o café da manhã que a gente imagina Aqui ó, pra você Tem batata frita, né É, tem batata frita, tipo um omelete Tem um esqueijinho Tem aqui ó, pra mamãe, pro Vitor, azeitona preta Olha o saco de pão Isso aqui é muito bom De pão tá bom, tá? Olha, eu vou mostrar a vista Olha Vitor, infelizmente, filho É o que estamos pensando, né? Isso aqui é a tal da Bisquita Verde Isso aqui não é a tal da Águia Sofia Águia Sofia, acho que tá lá no centro Mas só aqui nessa rua Tem umas duas dessas aqui É cheio de mesquita aqui Muitas mesquitas Isso aqui é ideia Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto